E aí galera, vamos jogar esse jogo do Cartoon Network, um jogo do Navegador, um jogo bacana. Duelo de gigantes, é um jogo do apenas um show, é um jogo do Navegador, mas é um jogo muito bom galera, vale a pena jogar. Eu sou o Patinhos, Mordecai e o Rigby, vou juntar, e caramba, Mordecai e Patinhos, contra quem? Ah tá, sopa, chute, vamos lá então, deixa eu ver aqui, vambora! Se inscreva no canal, dá um joinha, deixa eu ver aqui, vambora, deixa eu ver aqui. E aí 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 Esse jogo faz parte do Cartoon, é um jogo do Navegador, estou jogando pela internet, então você que queira jogar é só acessar o site do Cartoon, netbook.com.br, e no apenas um show lá, então tem vários jogos bacanas que você jogar. E aí E aí E aí E aí Eu gosto muito desse desenho, é um desenho muito bacana E aí 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 Estou bastante feliz dia deles Boa pelada também Tchau 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 Agora ele vai... Não dá para lutar com esse cara não se ele ficar jogando especial Bola de neve Já era meu irmão Já era meu irmão Já era meu irmão Ah sinto muito É só jogando assim para ganhar Vamos lá para a próxima Ah Esse cara aí Esse cara é muito apelar também O cara também só apelando assim Bora Batinhos Vai Vamos lá Vamos lá E ainda não pode Enfim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quase Boa Vamos lá Tchau Vamos lá A primeira pancada Vou moer, vou moer. Não, especial não. Vou moer na pancada. Não, especial não. Você ganhou! Pronto? Ah, não! Caramba, meu Deus. A última, esse ano passado. Dedo doendo já. Um jogo de mão tá maneiro, cara. Um jogo no navegador, pra internet. Nossa, eu compro a internet. Você joga dentro não. Especial não. Esse cara, ele é... Ah! Pronto? Finalmente vou ganhar. Olha aí! You're winning! É muito aceito por ar. Caraca, de dança os caras. Ready? Aqui, dois. Caralha de ditantes! Cato e quatro as mãos. Ah, caraca, velho! Galera, desiste! O jogo é muito apelado! Valeu, galera! Se inscreva no meu canal, dá um joinha! Isso ajuda demais! Mas você sabe aonde, né? Na divulgação do Rússia! Valeu, um abraço e até a próxima! Luan Gameplay! Valeu! Vou continuar aqui, vou tentar enxergar alguma coisa!